Bom, o projeto para esse curso é um projeto bem especial, porque eu, nesse curso, vou dar aquilo que eu tenho nos últimos três anos pesquisado muito. Minha vida é muito marcada por essa minha necessidade, esse meu interesse, em entender a gente, como a gente é, como a gente funciona, como a gente é estruturado, ao mesmo tempo entender a vida, o destino, o fluxo da vida. Sempre me interessei profundamente por isso e tenho lançado mão de tudo aquilo que me cai no meu caminho para cada vez mais raciocinar e entender e, ao mesmo tempo, tentar fundamentar uma visão da gente que seja prática, que vença muitos tabus, que consiga enxergar as coisas mais como são e que, ao mesmo tempo, ela seja prática, ou seja, que transforme a gente de uma forma muito positiva. E, nessa minha trajetória, eu sempre estive orientado, através da mediunidade, pelos espíritos. Por mais que eu entrasse aqui, que eu estudasse psicologia, estudasse tudo aquilo que existe entre nós, da ciência, as filosofias, etc., sempre o convívio dos espíritos na minha vida foi extraordinário. Eu sempre tive a oportunidade de estar perto de gente muito interessante, eu não sei porquê, mas eles estão sempre atrás de mim. E, como os pintores, 45 pintores extraordinários, personalidades extraordinárias, que me acompanharam muitos anos no meu trabalho de pintura mediúnica. E, depois, orientadores que têm me orientado nesse trabalho que eu faço, nesse entendimento. E, recentemente, entramos numa fase nova de investigação e de conhecimento da natureza mais íntima do ser, do nosso espírito. E isso depois que eu aprendi a entender bastante do funcionamento psicológico, afetivo do ser humano, tanto compreender, ensinar as pessoas isso, como também o meu estudo sobre as leis do destino. Como é que a vida funciona? Quais são os determinantes da nossa vida, etc.? Passando por várias questões antigas, ao mesmo tempo conseguindo deixar para trás muitos preconceitos e encontrando fundamentação nova para entender como nós mesmos fazemos o nosso destino, a descoberta de nós. Mas a descoberta do que é espírito em mim, e o que é essa força espírito que Deus sou eu, porque todos nós somos deuses, é que me levou a aprofundar cada vez mais o meu estudo. E, a partir de um trabalho com o plano espiritual, eu comecei a me interar de uma parte muito interessante. E isso foi interessante, porque essas coisas vieram quando os espíritos falam, nós precisamos reunir um grupo de pessoas, precisamos começar a te passar uma série de coisas, porque nós temos várias pessoas aqui que querem passar mensagens que vai abrir para vocês um novo horizonte. Nós fundamos um grupo que é os Filhos da Luz. Mas nesse grupo já vinha, porque esses espíritos sempre me diziam que eram os Filhos da Luz, que eram um grupo do plano espiritual, uma comunidade deles, e de estudos e trabalhos. Eu sempre vi falar dos Filhos da Luz, Mensageiros da Luz, isso não só no Brasil, mas em outras culturas também, e sempre me pareceu alguma coisa que me sentia muito familiar. Quando eles começaram a aparecer e se apresentar com mais clareza, conversando através de mim, era como um reencontro. Mas, por outro lado, eles traziam uma bagagem de conhecimento que alterava bastante o que eu achava que eram as coisas. Isso me dá trabalho, porque eu não sou uma pessoa que posso crer por crer. Eu preciso fundamentar, preciso buscar provas. Então, esse tipo de coisa é bacana por um lado, te revela, mas eu não sou crente. Então, aí eu fico olhando, pera, mas onde é que base tem isso? Que base não tem isso? E pera, deixa eu ver e vou devagar. Vou mesmo, é minha natureza especulativa, crítica, no sentido da reflexão interior, que a vida inteira eu exercitei muito. E vinha chegando uma série de coisas. E eu deixava, porque eu estou um médium bem treinado, eu estou em muitos anos de prática, então, eu sei muito bem lidar com o fenômeno. E eu deixava vir sem interferir. E depois, estudando as coisas, estudando com eles, nas minhas conversas com eles, e opondo algumas questões, outras deles me mostrando. E ao longo do tempo, eles foram me mostrando o Fundamentação, e eu fui me interessando cada vez mais por essa nova visão do ser humano. Essa questão de luz e sombra, da natureza íntima do nosso espírito, da nossa estrutura, que nos fala de muitas coisas, e que dá uma visão nova, de trabalho e visão da gente, muito curiosa. Os estudos ainda continuam. Nós temos um grupo aqui, que se reúne, somos umas 300 pessoas, que sempre estamos recebendo entidades, e aprendendo muito, muito com elas. O intuito delas é ensinar a gente. E daí que nasceu a ideia, com a sugestão deles, de fazer um curso mais aberto. Um curso para pessoas, e mostrar essas ideias interessantes, novas, que nós vamos mostrar aqui no nosso projeto. Na verdade, quando nós queremos começar o assunto, nós temos que começar pela pergunta que nós, no nosso ser, nós temos a essência do ser, que a gente pode chamar de espírito, o nosso espírito. E tentar compreender o que é espírito. E eu tive com eles uma revelação bastante interessante, que tem mostrado bastante evidente. ele me colocou assim, que quando você vai estudar a Constituição, você tem um modelo genético, você tem um modelo que é uma constante no ser, ou nos seres, o fato de você ter o seu DNA, o seu código genético, e que eles são feitos de unidades que trazem consigo poderes, características que vão determinar a gente. E como também determinam os outros seres. O espírito é alguma coisa bem parecida, aliás, é aquilo que até move esse código ao longo dos séculos. O espírito é um conjunto de características, obviamente, da essência da vida, de Deus. São atributos, qualidades, que todos nós temos. E que é a espinha dorsal da nossa estrutura como ser. É como se, para ter uma ideia bem clara, o espírito divino, ele fosse feito de centenas de dons, e ele tecesse uma combinação em cada ser, em cada indivíduo. Ora, essa combinação, esse conjunto de dons, é o que forma o nosso espírito. Vocês vão entender isso daqui a pouco, quando a gente falar de temperamento, que aparece muito no temperamento. Esses dons são classificados em duas categorias. Uma que é luz, e outra que é sombra. As características de dons de luz vão falar da nossa inteligência, da nossa consciência. Enquanto que as características de sombra vão falar da substância com que esse espírito trabalha e existe. Eu me lembro que, nos meus estudos, já fui criado com Allan Kardec. Essa educada, a minha primeira visão cosmológica foi a gênese de Allan Kardec. E lá eles começam dizendo que, no princípio da criação, havia dois elementos. O princípio inteligente, e um princípio que eles chamavam de fluido universal. Os dois juntos é que faziam a vida, faziam a existência. Eu achava interessante isso, mas a visão que eles me trouxeram dessa vez é bem mais interessante. Ou seja, é como se você tivesse uma substância que não é nada, porque se você não puser uma forma, não puser ela de alguma maneira, não é nada. Se nós pensarmos que o universo existe uma substância, é de onde vem a energia. Não é a energia. É alguma coisa ainda mais sutil que a energia. Que se arranja de mil maneiras, formando os diferentes átomos, portanto, as diferentes energias, centros energéticos, e que dão todo tipo de substância, todo tipo de matéria. Esse tal de fluido universal. Por outro lado, para que ele possa ser organizado, existe um princípio organizador, um princípio inteligente, que organiza isso. Então, sem os dois, não dá. Sem a substância, não dá para se fazer, sem a substância, não se pode fazer nada. Como também, você pode ter muitas ideias, mas, se não tiver a substância, não pode fazer nada. A gente faz um bom paralelo entre você ter e não ter dinheiro. Queria ser uma pessoa muito pronta para fazer uma opção, uma cabeça, maravilhosa, cheira de ideias, e você não tem grana para fazer. Acabou. Não pode fazer nada. Mas também, que adianta você ter tanta grana se você é uma besta? Ou seja, a gente não tem cabeça, não tem ideia. Quer dizer, nada vai acontecer. O bom é que você tenha grana e que você tenha uma cabeça boa para usar essa grana. Quer dizer, então, você pode realizar muita coisa. É mais ou menos assim a união desses dois elementos. Enquanto o espírito dá forma e função para a matéria, também a matéria. Popsia o espírito, a sua expressão. Quanto mais for bem ordenada a matéria, mais o espírito pode se expressar. Ora, mesmo que você tenha princípios de dons em você, uma série de coisas, algumas partes desse dom cuidam da inteligência, do que a organiza, do que dá forma, é o princípio inteligente. A outra parte se refere às nossas estruturas, ou seja, àquilo que mexe com o próprio fluido universal, que é a sombra. Muito bem, esses dois elementos compõem a gente. E quando a gente passar para mais, menos teórico, mais para práticas, vamos ver como é que eles estão em você, e isso não é tão complexo assim, e começa até a justificar que essa explicação cosmológica seja literalmente verdadeira. E aí ele fala que, a princípio, antes do universo surgir, era uma coisa latente. Existente, mas latente. Quando o Big Bang aparece o nosso universo, eu digo nosso universo porque a ciência já sabe que existem outros universos, dentro dos universos. Puta merda, um já é um problema para a gente entender, agora um monte. esse universo. Obrigado.